Se eu tô solteiro eu posso postar tudo que eu quiser Instagram é meu, Twitter é meu, eu posto foto com a mulher Piru é meu, dinheiro é meu, eu vou partir pro cabaré Lá vou eu, de rolê pela cidade Lá vou eu, de rolê pela cidade Pode escolher quem é que paga sua vontade Pode escolher quem é que paga sua vontade Que é o de bigode infininho, pô, de carvalhagem Pode escolher quem é que mata sua vontade Pode escolher quem é que mata sua vontade Que é o de bigode infininho, pô, de carvalhagem Que é o de bigode infininho, pô, de carvalhagem Que é o de bigode infininho, pô, de carvalhagem Que é o de bigode infininho, pô, de carvalhagem Esse é o de bigode infininho, pô, de carvalhagem Que só você faz do jeito que eu posso dar uma sentada forte daquele teu jeito Eu sei que tá chateada comigo devido com umas conversas que rolou recentemente Te vejo uma foto de sacanagem e já começa a imaginar bem que podia ser a gente Que a gente poderia ir se atrasando agora, mas você não colabora Mas você não colabora, você devia estar sentando nessa hora Mas você não colabora, mas você não colabora Que a gente poderia ir se atrasando agora, mas você não colabora Mas você não colabora, você devia estar sentando nessa hora Mas você não colabora, mas você não colabora Cala, 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 cala na quebrada que eu fico na pista Sou vida louca, sou da correria E ela quer me jogar na família Tô bem de boa com a putaria E ela me viu trocando tiro na favela E ela me viu trocando tiro na favela Bato alemão e coma sua xereca Bato alemão e coma sua xereca Dizem que eles são fodas na troca de tiro Dizem que eles não cansam de comer buceta A tropa da favela hoje tá pra serviço Vão sempre arrastando essa mulher pra preta Os comedor de xereca, os comedor de buceta É a tropa da favela, a tropa que ela deseja Os comedor de xereca, os comedor de buceta Os bandido da favela, bandido que ela deseja Os comedor de xereca, os comedor de buceta É a tropa da favela, a tropa que ela deseja Os comedor de xereca, os comedor de buceta Os bandidos da favela, bandido que ela ganhou Paga de fã de gênero, novinha, não se ganha assim Paga de sentia sem charminho, fortalece Tu na favela subiu o morrão Ninguém só encontra sua cara de safada Hoje tu vai sentar com o meu nome do plantão Tarde pensar na louça ou não ficar apaixonada Tarde pensar na louça ou não ficar apaixonada Que bandido não adora, não se apaixona Mas pode sentar pra mim, falando que me ama Que bandido não adora, não se apaixona Mas pode sentar pra mim, falando que me ama Sinta a lei, falando que me ama Sinta a lei, falando que me ama Vai sentar pra mim, falando que me ama Vai sentar pra mim, falando que me ama Vem ser feliz não é simpio Brota aqui, brota aqui na GM